Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de discutir com você sobre o seguinte tema a testosterona total e a testosterona livre biodisponível que é encontrada nos pedidos de exames médicos e que é utilizado na prática diária do urologista Bom, a solicitação da testosterona como exame bioquímico é realizada pelo urologista quando o urologista suspeita de que possa haver uma causa hormonal para a disfunção sexual erétil mesmo sendo em homens mais velhos a causa mais comum, a causa vasculogênica a gente faz sempre o pedido do exame da testosterona a testosterona total existente no nosso corpo ela se encontra de três formas distintas então a testosterona total, ela se encontra na forma ligada ao SHBG ligada a albumina e ligada a nada, livre, então é a testosterona livre então a testosterona total é a soma da testosterona ligada ao SHBG da testosterona ligada à albumina e ao restante da testosterona que se encontra no plasma examinado tem que se entender o seguinte, que a testosterona, o hormônio testosterona que efetivamente funciona no organismo humano é justamente a testosterona livre então para que você tenha uma medida mais detalhada, mais eficiente da testosterona que está realmente funcionando no seu corpo você deve fazer a testosterona livre, o cálculo da testosterona livre ou, que é a mesma coisa, testosterona biodisponível quando se realiza a testosterona total não é algo completamente fiel pelos motivos que eu acabei de expressar então o ideal é que você tenha em mãos a testosterona livre que é a biologicamente ativa bom, o valor dessa testosterona livre ela não é um número exato é mais ou menos perto da normalidade ou no meio, ali um pouquinho longe da normalidade acima da normalidade ou até abaixo dos níveis de referência alguns laboratórios colocam como há diferenças entre laboratórios na medição no número dessa testosterona livre biodisponível é importante você checar no resultado do exame o valor de referência e para você fazer o diagnóstico da baixa da testosterona ou o DAEM que é o déficit androgênico do envelhecimento masculino para o diagnóstico da doença e aí você tem que fazer a reposição hormonal você deve associar o resultado da testosterona biodisponível mais o quadro clínico do paciente o que ele está sentindo bom, e o que sente uma pessoa que tem baixa de testosterona são sinais e sintomas inespecíficos por exemplo, falta de desejo sexual falta de ereção você pode ter depressão associado você pode ter irritabilidade apatia, quer dizer, não está nem aí com nada o irritável está bravo com tudo a apatia não está aí nem com nada pode estar acontecendo ou um ou outro é perda de peso perdão, aumento de peso associado também a cansaço físico fraqueza muscular diminuição da musculatura no corpo como um todo enfim, o médico deve fazer o que? uma análise global de toda essa situação para ver se a testosterona do paciente está baixa se ele tem o DAEM e aí sim, iniciar com a reposição hormonal que aí é tema de um outro vídeo